Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã. A noite tem as reapresentações. Após o Telefatos, após a meia-noite. Ligue e participe. 3721-6955 ao telefone da nossa redação para você fazer perguntas. Hoje vamos falar a respeito das funções, atribuições do Conselho Tutelar e os conselheiros. E para isso convidamos a conselheira tutelar, Andréa Benetti. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Grata pela sua presença. Eu que agradeço. Eu também conto com a colaboração hoje do Inteligente Adina Ligueira. Nossa, muito obrigado, Fábio. Bom dia a todos aí de casa. Muito bom estar aqui com vocês. Grata pela disponibilidade em colaborar com a gente hoje. E o livro? O livro vai indo bem. Vendendo bastante? Tem, nossa. Ah, eu quero o seu livro. Eu estou com uma lista lá para fazer as dedicações, as dedicatórias, né? Vou aproveitar o feriado para fazer isso. Eu ganhei a minha dedicatória, então estou tranquilo, sai da lista. Muito bom. Andréa, nos fale a respeito do Conselho Tutelar, então, ou são dois conselhos impostos agora? A legislação estabelece que cidades a cada 100 mil habitantes, aproximadamente, tenham um conselho, né? Como posso estar se aproximando dos 200 mil, o ano passado a gestão municipal instituiu a lei que garantiu o segundo conselho, né? Então, foram eleitos ao invés de 5, 10 conselheiros divididos nas regiões. Então, a gente tem um conselho agora sul-oeste, que é o conselho que eu faço parte, e o conselho centro-leste, que permaneceu onde era. Então, houve essa divisão de localidade. Agora, os locais também estão mudados? Não é uma central só? Não é uma central só. O Conselho Sul começou a atender. Essa semana, a gente está indo em processo de mudança, mas nós já estamos atendendo na Avenida Santo Antônio, 353. É uma casa que funcionou o posto de saúde. Ela era da Secretaria de Saúde, agora ela foi cedida ao Conselho Tutelar Sul. E o centro-leste continua ali na Rua Piauí, onde era a sede. Então, além de você, quantos outros conselheiros nós temos? São 10 no total. A gente tem 5 para a região centro-leste e 5 para a sul-oeste, né? Lembrando que a região sul é muito grande, né? Houve uma, estimando que são 60 mil habitantes. Então, nós temos praticamente uma cidade para ser atendida, né? E pelos problemas sociais, acaba sendo muito forte a atuação do conselho na zona sul. Sul e leste são áreas de grande atuação do conselho. Então, não tinha como, os conselheiros estavam, 5 conselheiros, com uma demanda desumana. Eles não conseguiam, né? Quando a gente chegou, a gente viu que era impossível 5 conselheiros para uma cidade do tamanho de poços, né? Porque, além da atuação de denúncia do conselho, o conselho, ele tem por obrigação fiscalizar, por exemplo, instituições que atendam adolescentes, crianças. Routineiramente. Era impossível, sim. É a atribuição do conselho, era impossível que isso fosse feito, porque a cidade é enorme. Só que a demanda das denúncias já deve suprir? Já, você não consegue. É 6 horas que a gente teria que trabalhar. É impossível ficar 6 horas na sede. A gente fica muito mais, além do plantão, né? É um trabalho pesado. Quais são os problemas recorrentes que acontecem com mais frequência dentro do conselho? É. Chegam ao conselho, né? Chega denúncia de agressão ainda, é muito frequente. Denúncia de abuso é muito frequente. Mas a gente tem recebido, desde o começo do ano, por exemplo, uma demanda muito grande da questão da creche, né? Porque iniciou o ano, tem uma certa... Postos atende mais até do que a legislação exige em matéria de educação infantil. Mas tem muita criança fora da creche. Então, isso é uma demanda que o conselho teve que conversar com a Secretaria de Educação, até para entrar com alguns acordos, porque quando a mãe não consegue a vaga, e ela precisa trabalhar, ela vai e o conselho tem que notificar a Secretaria de Educação. E aí, no caso, são crianças de 0 a 3 anos, que você está dizendo que estão fora da creche. É, 0 a 4 incompletos, né? Fora da creche, a gente tem um número ainda, especialmente na Zona Sul. E é nessa faixa etária que existe essa lacuna de ausência de vagas em creche e impostos de caos. Sim, é. Foram construídas creches, na verdade, a Secretaria tem atendido, né? Mas ficam ainda, não consegue atender todo mundo de forma alguma. Então, nas primeiras semanas de fevereiro, o conselho lotou, mas ficou lotado de mães, de paz, né? Fazendo essas reclamações. Sim, e é razoável, é uma denúncia pertinente, porque a Constituição garante, a LDB garante, creche para crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente tenta intermediar, né? E aí, notificar a Secretaria das vagas que estão faltando, e caso não seja atendida, a gente representa no Ministério Público. Já aconteceu um processo. E aí, o que a Secretaria de Educação faz? Nós já estão passadas. Atende? Coloca? É, a gente teve uma conversa com a Secretaria, porque o que acontece? Eles construíram a creche, teve a creche agora de Vila Matilde lá, né? Teve um aumento significativo. Na Vila Matilde e lá na Zona Leste? É na Zona Sul, né? Na Zona Sul? Perto do São Sebastião, né? Ah, tá, de cobrinha. Então, teve um aumento, segundo eles, de oferta de creche. Mas com a obrigatoriedade de crianças de 4 anos no fundamental também, então teve um deslocamento da creche para as escolas já, e crianças muito pequenas. Então, isso também deu uma mexida ali, né? O que a gente combinou, enquanto conselho, com a Secretaria é que casos muito urgentes, por exemplo, criança que estava em abrigo, ela saiu, ela tem que ser atendida. Criança que veio de outra cidade para cá, e alguns outros casos, tem que ser imediato. Eu recebi, por exemplo, criança que tem pai e mãe com deficiência, que tem um maior comprometimento. Isso tem que ser atendida. Então, a gente coloca o carinho de urgente, a secretária tem um olhar diferenciado, né? Agora, tem outros casos, que são casos da demanda comum, que isso precisa ser já uma representação em Ministério Público, né? Para que a gestão consiga conversar isso, como que ela vai fazer já com o promotor da vara da infância. Então, tem essa defasagem, sim. É pequena, perto das outras cidades, postos, atende até, né? Mais do que a lei prevê de progressividade, mas tem, sim. Vai, Adina. Em relação ao Conselho, você disse que a questão da violência tem sido uma coisa recorrente. Que tipo de atuação o Conselho tem tido? O que tem sido feito? Qual o seu olhar sobre essa violência? Como é que isso tem transcorrido em termos de transformação social? Eu percebo que tem uma diminuição de agressão física, sim. A gente recebe muitas denúncias ainda, né? Mas a maior demanda ainda do Conselho são famílias que são tuteladas há muito tempo, né? Famílias que são olhadas, que a gente, até as conselheiras mais antigas falam, a gente tutelou desde as crianças, quando eram crianças, abrigou. Essas crianças agora cresceram, têm filho e continuam sendo atendidas pelo Conselho. São famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, isso também acaba demandando uma negligência em algumas partes, né? Porque você pega uma família que a mãe é sozinha, com cinco, seis, sete filhos, por exemplo, e aquilo numa situação de pobreza, né? De que não consegue uma evolução em termos de promoção meio social, tende a ser mais atendido pelo Conselho Tutelar. E isso gera uma violência, né? Agora, violência física em forma de agressão, ela tem em todas as camadas. Em classe média, em classe alta, isso o Conselho tem recebido. Mas eu percebo que essa cultura de agredir, de bater isso, pelo menos que chega no Conselho, diminuiu um pouco, perto do que eu me lembro quando a gente era criança, que era normal. Então, uma coisa interessante que você falou. Em termos de classificação socioeconômica, né? Pessoas de classe social mais elevada chegam, então, no Conselho? Chega. Chega. O Conselho é para todos, né? Mas a dimensão que todo mundo fala do Conselho, parece que é para a camada mais simples, digamos assim, e que essa violência, essa falta de estrutura, de educação, não estaria em uma camada social mais elevada. Vocês têm alguma pesquisa, algum índice que apresenta esses dados? Tem, tem. Eles estão fazendo já o consolidado dos últimos seis meses para passar, e isso é publicado, inclusive, tem sim. Família de classe baixa é muito mais atendido pelo Conselho, sim, até pela questão de vulnerabilidade social. Mas a gente já fez acolhimento esse ano, inclusive, de adolescente, classe média alta, agredida com marca, acontece, vai para abrigamento, vai para família extenso. Isso está relacionado à própria estrutura de família ou uma violência pontual que ela sofreu na rua, ou sofreu no colégio? Não, em casa, em casa. Mas pode ser cultural, pode ser uma cultura, ah, o meu pai me batia, então eu vou bater nos meus filhos porque eu educo assim. Mas tem as questões também de pai usuário de droga, mãe usuária de droga, daí chega em cá alcoolista, né? Chega em casa, espanca o filho, e isso acontece sim na classe média e classe alta. E teve até uma situação, o ano passado eu não era conselheira ainda, de um menino de 12 anos, de classe alta, que foi com o uniforme, inclusive, da escola particular e foi embora. Ia pegar o ônibus na rodoviária, estava com marca, tal, e foi atendido pelo conselho tutelar, foi remanejado para a família extensa, chegou a ficar no abrigo uma noite, de família não era pobre. Então, acontece. Mas é interessante. Agora, o que acontece muito, que a gente observa, são casos de denúncia, muitas vezes a família não denuncia a criança, obviamente, também não sabe os meios, ainda está elaborando e, enfim, sabendo, obtendo essas informações, em hospitais, na UPA, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, quando veem algum caso desse tipo, chegar nos próprios hospitais, muitas vezes os pais levam, agridem, né, depois passa aquela situação, aí vê que machucou a criança, leva no hospital. Aí, quando leva no hospital, é obrigação da instituição hospitalar fazer e observar, né, se houve realmente uma agressão, alguma coisa, e fazer, efetuar a denúncia para a polícia e para o conselho tutelar. É, em geral, eles denunciam para o conselho, o conselho depois faz os outros procedimentos, inclusive, de fazer boletim de ocorrência. É preciso fazer um D.O., isso? É, é porque a gente precisa, em caso de agressão, representar a família e o Ministério Público, porque a infração penal ou administrativa contra criança e adolescente, cabe representação do conselho no Ministério Público, isso acontece. O hospital também pode fazer o boletim, mas, em geral, fica a cargo do conselho quando constata. Agora, a saúde é um grande parceiro. Chegou com um suspeito, por exemplo, de abuso sexual, o conselho é imediatamente acionado, a hora que for. Agora, isso que deixa, que é impactante, né, a gente sabia que tem muitos casos de abuso sexual acontecendo e as pessoas têm, assim, os vizinhos têm obrigação também em relação a isso. Uma pessoa que é, se considera um cidadão, tem que, observando alguma movimentação estranha, algum fato estranho também pode entrar em contato com o conselho tutelar, não é isso? Sim. É, os abusos são muito frequentes e a gente tem um panorama nacional de que mais ou menos 70% dos abusos ocorram dentro de casa, né? O maior abusador é o pai. Pai, padrasto, irmão mais velho, tios, e isso é visível a olho nu, não precisava nem de estatística para quem está no conselho tutelar. Então, é muito difícil provar, né, esse tipo de abuso, porque a perícia só vai apontar isso, a perícia é médica, quando a criança machuca, quando tem realmente penetração, mas não precisa ter uma relação sexual consumada para se configurar abuso. Então, às vezes, há anos a criança sendo abusada, às vezes a mãe desconfia e não sabe, às vezes a mãe é conivente com a situação, né, por dependência financeira, emocional, etc. Então, acontece muito o abuso e aí até a criança, se a adolescente ela mesmo denunciar ou a escola denunciar O que é um abuso, por exemplo, um toque nas partes genitais? Toque com intenção sexual na criança é abuso. Sexo oral é abuso? Sexo oral, sem dúvida, é abuso. Pedir para tocar o corpo sob ameaça, qualquer simulação de relação sexual com criança, tudo isso configura em abuso. De número, o que a gente teria hoje que é declarado, né, que chega um problema para vocês no conselho? Olha, chegam X casos no conselho dessa natureza? A gente precisa esperar o relatório. Porque imagina o que não chega, né? O relatório está sendo consolidado, eu acredito que esse mês eles fechem para a gente ter esse panorama, mas o abuso é alto. Eu sei que é alto. É um dos mais altos, é, tipo assim, empata com violência doméstica? Não, abuso, a gente tem mais denúncia de abuso do que de agressão física. Agora, as denúncias que a gente mais tem são de negligência devido à falta de estrutura social. E aí a gente procura trabalhar articulado com o CRAS, com o PSF, essas questões são as que mais chegam. A mãe e o pai não estão dando conta porque trabalha, as crianças acabam ficando sozinhas, a casa está desorganizada. Essas denúncias são rotineiras, né? Que são questões de vulnerabilidade social. A gente articula com a... Porque o trabalho do conselho tutelar, na verdade, é requisitar que quem tem que fazer, faça o trabalho, né? Que o Estado propôs em defesa da criança. Então, a promoção social tem que dar as possibilidades ali de evolução, né? No sentido financeiro dessa família. O PSF tem que acompanhar as questões de saúde. Então, o conselho começa a requisitar, a gente faz os ofícios, expõe a situação e passa a acompanhar. Isso é o mais rotineiro. E aí que é a agonia do conselheiro de acompanhar aquela família às vezes 10, 12, 15 anos e aquele cenário não se modificar. Às vezes, abriga as crianças, as crianças saem do acolhimento, voltam para a família, passa meses, dois meses, as denúncias voltam. Então, muito pouco, que é um problema realmente de promoção social, né? Eu falo não só daqui da cidade, mas um problema amplo que a sociedade tem das famílias não saírem do cenário de vulnerabilidade. Tem um apoio ou outro, tem uma ajuda ou outra, mas isso não se constitui mesmo, né? Não tem uma modificação de cenário. Isso é sério, né? Ok. A gente vai continuar falando a respeito desse assunto. Vamos entrar mais, assim, nessas questões da vulnerabilidade social. Isso também é um tema importante. Você falou, é o maior índice de atendimentos. Então, se você quiser participar também, fazer uma pergunta aqui para a Andréia, aproveite a sua oportunidade e vamos conhecer mais a respeito do Conselho Tutelar e suas funções. O nosso telefone é o 3721-6955 na rede social. Você participa através do endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos AX Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar. Um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda poções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de três ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. AX Telecom Móveis Usados Champanhar Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis Usados Champanhar Avenida Champanhar 1468 3712-6693 J.A. Centro Automotivo Para você segurado e não segurado. Oficina especializada. Alinhamento 3D e balanceamento. Suspensão, freios, manutenção de ar condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a J.A. Centro Automotivo E faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro 1081 3715 9550 De volta com o Jornal do Sul de Minas neste segundo bloco. Hoje entrevistando aqui a Andréia Benetti. Ela é conselheira tutelar. Andréia, no final do bloco anterior você comentou a respeito de vulnerabilidade social. E aí você falou das questões da casa, muitas vezes sem a menor estrutura fisicamente falando. A família com diversas demandas, muitas vezes dos próprios pais que não conseguem conciliar suas próprias vidas com a criação dos filhos. Tem aí uma ruptura nesse caminho que é preciso trabalhar para que haja uma volta de um laço familiar mais forte, agradável para a criança poder se desenvolver. Eu acho que esse é o objetivo final do próprio trabalho do Conselho Tutelar. E aí a criança muitas vezes é retirada do convívio da família durante um tempo. Eu não sei se é a família acolhedora que recebe as crianças ou é um abrigo. Nos fale desse processo de quando a criança sai e quando a criança volta. Então, o processo de acolhimento institucional, ele é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como medida extraordinária. Ela acontece em último caso. A maioria da sociedade tem medo do Conselho Tutelar porque colocou na cabeça das crianças que o Conselho leva para abrir o Conselho como se fosse uma polícia de criança. Isso é péssimo para o trabalho do Conselho junto com a comunidade. Vocês chegam a criança e já ficam com medo? Sim, isso não. A gente garante. Isso só acontece quando a gente não tem alternativa absoluta. Quando aquilo está numa situação drástica que a criança está correndo risco imediato. E aí o Conselho Tutelar retira ali em termos emergenciais o informe judiciário. Mas esse processo ainda antes da criança ir para o acolhimento institucional, a gente procura um membro de família extensa, o máximo que a gente consegue. Tia, uma tia, uma avó. Vó, às vezes até já aconteceu. Vó do irmão, madrasta que não é mais casada, mas tem afinidade. Isso é permitido pela legislação. E é o último caso. Aí, às vezes, algumas vezes, infelizmente acontece. Por exemplo, todo o núcleo familiar é afetado pelo uso de droga. O crack devasta a família. É uma coisa que a gente tem que é complicadíssima. Porque quando está todo o núcleo envolvido naquilo e, às vezes, é tráfico, essas crianças, inevitavelmente, são acolhidas em instituição. Postos de caudas de crianças de 0 a 3 anos, elas são acolhidas num projeto chamado Família Acolhedora. Então, ficam com famílias que são voluntárias. Essas famílias recebem as crianças por um tempo em casa. Até que a família de origem se reconstitua, na medida do possível, com o auxílio dos núcleos de promoção social, saúde. Depois, essa criança é reintegrada, ou para a família de origem, ou para a família extensa. Pois é. Mas, na prática, o que eu quero saber é o seguinte. Você falou também a respeito das medidas que são tomadas posteriormente pelo Ministério Público em relação aos pais, no caso de agressão, de abuso sexual. E também, nesse caso, de negligência, muitas vezes, comprometida pelo uso abusivo por questões de dependentes químicos. O pai é dependente químico, a mãe é dependente química, não consegue criar a criança. E aí, o que o Estado faz para recuperar o casal? Não a criança. A criança você já está falando. Mas o que efetivamente acontece? Vocês acompanham isso também? O que o casal é obrigado a fazer? É obrigado a acompanhar um grupo de autoajuda, se desintoxicar, passar por um médico? Como é que é isso? Tem nas atribuições do Conselho Tutelar, pedir o tratamento, seja ele internação ou ambulatorial, para a família, assim, da criança, como medida de proteção à criança, né? O que que acontece? Para a pessoa ser internada, ela precisa ser diagnosticada pelo CAPS. O Conselho Tutelar não pode falar para o juiz, porque ele não é saúde. Então, a gente tem essa parceria, sim. Agora, o pai e a mãe da criança, a gente recebe denúncias, né? Então, é que tem uso de droga. Aí, a gente vai verificar, às vezes, se é constatado de olhar. Mas, em geral, não é numa primeira visita que a gente consegue descobrir. Então, tem um trabalho que, na verdade, o Conselho não investiga, né? Mas ele procura a saúde, o PSF acompanha, o CRAS acompanha, como que é a escola. Então, a gente pede relatórios de todos os órgãos, passa a acompanhar, conversa com os vizinhos. Quando isso ficar claro para a gente, esse cenário aí, a gente faz um informe judicial. O cenário é esse, possui essa e essa família extensa. E o Conselho, geralmente, o juiz da vara da infância ouve bastante o Conselho, né? Nesse caso de acolhimento, a gente, ó, sugere-se que a guarda fique com a avó enquanto se trata e pede a medida de proteção de tratamento. Quando é o uso de CRAC, raramente a gente tem resposta positiva. Pois é, porque é isso que eu ia falar. Porque, na realidade, você disse mesmo que há uma reincidência, né? A criança volta para aquele núcleo familiar, depois há um problema, é retirada novamente, e a gente volta de novo. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da própria infância. É horrível, mas ela só volta para essa família, caso haja também o parecer de todos os órgãos. O juiz pede isso de seis em seis meses, né? De que a família está participando, o CAPS manda os relatórios, né? No caso de usuário de droga. Então, a gente precisa também de um parecer favorável à volta. O juiz também costuma ouvir. O que acontece de criança que fica acolhida em instituição até 18 anos é quando realmente não tem mais núcleo de família nenhum, não tem família extensa que se dispõe a acolher, porque às vezes a avó já desgastou com aquilo. Tem caso, por exemplo, a avó já criou três filhos daquela filha dela, né? Da mãe das crianças, que é usuário de droga. Chega uma hora, ela fala, olha, eu ganho um salário mínimo, eu não consigo mais criar, ninguém mais da família se dispõe, né? E aí as crianças passam a ficar acolhidas ou são adotadas. Então, isso é muito difícil para a gente. André, a estrutura familiar é complicada. Você colocou a questão de vulnerabilidade social, a questão muitas vezes financeira. E o trabalho é muito complexo, muito inteligente, muito estruturado. E até você estava nos dizendo fora do ar, a questão do próprio concurso que a pessoa tem que fazer para chegar a ser conselheira. Comparativamente a outros países, qual a sua visão em relação ao desenvolvimento desse trabalho? Em que processo o Brasil se encontra? O que você acha que precisa ser feito ou está no caminho? Qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que o conselho foi instituído em 1990, né? Com o ECA, o Brasil vem de uma história, ele teve uma política repressiva, né? Que era o código do menor, então, enquanto a gente teve ditadura. Na Constituição de 88, isso modificou. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio com a visão de proteção integral. Por isso ele é muito criticado. Ele protege a criança, ele protege a infância, né? Ele é um instrumento que conseguiu, sim, eu acho, evoluir demais nas questões de garantia de direito fundamental. Que é não apanhar, não ter integridade física violada, não ter integridade psicológica, ter escola garantida, né? Ele não é tratado mais como um marginal. A gente não chama mais adolescente de menor, porque isso é horrível. E o Conselho Tutelar é o órgão que veio para poder articular todas essas políticas, para poder garantir que isso funcione. Só que ele é ainda muito, eu acho que desvalorizado e mal entendido, né? O papel dele. Como ele veio, a gente tinha a figura do comissariado de menor, do juizado da infância, que era de repressão. Muitas pessoas entendem que o Conselho ainda é isso. Então, chega lá no Conselho muitos pais que falam, olha, você tem que dar um jeito no meu filho, porque ele é adolescente, eu não estou dando conta. Você vai lá em casa, isso é todo dia, né? Então, a família não pegou para si ainda. Mas essa não é a função, né? Não, a gente é proibido. E como é que vocês lidam com essa situação? E muitas famílias, e é triste falar isso, elas confundem muita questão de não poder agredir, com não ter nenhum tipo de autoridade, não conseguir dar limite também. A hora que esse menino, menina, tem 12, 13, 15 anos, isso fica fora de controle. E aí, ah, o Conselho Tutelar não fez nada, eu chamei a polícia, a polícia não fez nada, o comissariado de menor não fez nada, né? É uma questão de educação. De base, né? De base, é rotineiro. Agora, o fórum tem o comissariado de menores, né? Que na verdade mudou o nome, agora não estou nem lembrando aqui. Mas, é... E isso é a função, sim, então, do comissário de menores, né? Não, perca. Olha a criança no sentido, se houver algum tipo de infração, se a criança, se é um menino de 16 anos envolvido com tráfico de drogas, por exemplo, comprovou, a polícia pegou, aí tem uma medida sócio-educativa para esse menino, não é isso? Sim, é, essas questões de infração, de ato infracional, elas, na verdade, são diferentes da questão familiar, né? Eu acho que também tem uma diferença aí. O menino que é rebelde em casa, que quer sair à noite, que a menina que quer namorar, isso a família não consegue lidar, isso não é nem caso do conselho, nem do judiciário. Uma questão de estratégia mesmo, de núcleo familiar, de lidar. A gente, às vezes, requisita apoio psicológico, a gente faz isso, pede um acompanhamento mais intenso, quando isso está virando violação. A gente até consegue, às vezes, clarear esse cenário. Agora, o adolescente infrator, aí, ele, depois dos 12 anos, ele é detido pela polícia militar mesmo, né? E aí, o juiz da vara da infância vai determinar a medida sócio-educativa. O comissariado da infância, ele é, na verdade, um órgão da criança a serviço do judiciário. Ele é diferente. Então, por exemplo, às vezes, tem uma busca e apreensão daquela criança que está desautorizada pela família e está num ponto de tráfico. Aí, o comissariado vai lá e faz isso. Isso também, em geral, não é o conselho que faz, é o comissariado. Mas ele também não tem uma atuação direta com a questão da infração, não. Ele tem, ele está amando o judicial. Diferente do conselho, que não é subordinado ao órgão judiciário, né, diretamente. E nem a gestão, gestão política. Vamos falar um pouco mais disso aí, dessa questão do menor infrator aí, dessa vulnerabilidade que acontece. No próximo bloco, se você quiser participar, 3721-6955, nós voltaremos já, já. Com a Fora Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real, simples, rápido, inteligente e 100% online. Fora Rastreamento, controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui, Superlar Móveis, tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br Está difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viage Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra três e leva quatro pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre três e leve quatro. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, rua Caetano Péter, 224. Subindo ao lado do VN Auto Serviço. Telefone 3715-7275. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ia ficar bom, mas não ia ficar tão bom. Ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar. Referência em reconstrução do sorriso. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal a sua redação, papai. Mas no aniversário tem assento, viu? Ah, é? É. Rede Catavento. Muito mais festa. Rua Maria Grazia Érico, 11 Jardim Elvira Dias. Esquina com a Avenida João Pinheiro. 3715-0066. A Múltiplice está há 20 anos no mercado. Desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa. Com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Múltiplice soluções em sistemas. Rua Barros Cobra 581. Telefone 3697-0550. De volta com o Jornal do Sul de Minas nesse terceiro bloco. Hoje conversando com a Andréa Benetti. Ela é conselheira tutelar. E como as pessoas que precisam fazem para entrar em contato com o Conselho Tutelar? A gente tem o telefone que é o 3697-2185. A sede nova da Zona Sul e Oeste. 3712-0726. Tem o 0800 que eu não sei ele decorado. Depois a gente pode passar para o programa e colocar no ar. E tem os telefones de plantão. Caso aconteça alguma questão emergencial à noite ou final de semana, as pessoas podem acionar o 190. O Copom tem os nossos telefones. Todos os hospitais têm. Então, todos os órgãos da saúde, todos têm o plantão do Conselho Tutelar. E a gente é acionado pelo celular. Adina, sua pergunta. Nossa, tem tantas perguntas aqui, Fábio. É muito complexo o assunto, né? Você já é professora e você já sofreu em sala de aula, que a gente sabe, agressão. Por onde a gente começa todo o processo de melhorar esse cenário? É complexo, difícil. A gente sabe o que está sendo feito, mas na sua visão, por onde que se começa? Um aluno que não respeita o professor em sala de aula, ele já não respeita nada. Então, é isso. A gente pode... Mas eu acredito que as questões são múltiplas, né? A gente corre o risco de ser simplista quando a gente quer responder essas coisas apressadamente. Eu vejo tanto na questão da escola, que é um meio que está, nossa, debilitada na sociedade, né? A gente não tem um olhar para o professor. Não tem de verdade um olhar para o professor de escola pública. Então, eu sofri muita agressão nessa escola, que eu dei aula, que era uma escola do Estado, mas todos os professores, as professoras que trabalharam comigo, sofreram também. Então, aquilo não era olhado, né? A direção não conseguia dar conta daquilo, as famílias não dão conta daquelas crianças. Nesse caso, são crianças pobres, mas a gente sabe que tem escola particular também, que recebe nisso de classe médica e os professores são agredidos, sobretudo emocionalmente, ou pago seu salário. Então, agora, as questões de pobreza, as questões de negligência, que causam essa falta de limite também, muitas vezes, são, sobretudo, questões sociais, né? Que o Brasil precisa continuar olhando, a gente teve avanços, mas a gente precisa continuar investindo nesse cenário, investir na educação de verdade. É não colocar 40 meninos dentro da sala de aula com um professor, igual a gente vê em muitas escolas do Estado, que a gente não fala dentro da sala. É impossível alfabetizar uma turma com 30 alunos, né? No caso dos pequenos, a gente tem ensino médio aqui em Bóssios, com salas, com 50 alunos, gente. É desumano que o professor não vai conseguir isso, né? E as questões de agressão... E nem os alunos vão conseguir pegar o conteúdo, né? Nem que eles chegam lá no ensino médio, às vezes, muito já desanimados, já nem querem, querem o diploma, querem embora, querem pular janela, né? Querem tudo isso. Então, acho que são sequências, é um misturado ali de problemas sociais que culminam na escola, culminam no Conselho Tutelar e a gente tende a ficar desesperado, né? Quando a gente olha, então a gente tem que, acho que, se acalmar, olhar para os diversos órgãos. E aí que é legal também o trabalho do Conselho Tutelar, porque ele tem cadeira nos conselhos, né? Pelo menos ele deveria ter uma cadeira em cada conselho, que é Fundeb, Conselho de Educação, Coad, Antidroga, porque também é competência do Conselho Tutelar sugerir e trabalhar quando o Conselho da Criança estabelece as políticas públicas da infância, que é onde está faltando aqui, é onde falta creche, falta isso. Esse, para mim, é o trabalho mais importante do Conselho. Não é só atender aquela denúncia pontual ali, né? É trabalhar nessa articulação de política pública. Por isso que eu sempre falei, durante a campanha agora, que o Conselho não trabalha sem a comunidade estar inserida, estar sabendo do que é, né? Não é só denunciar o meu vizinho, é acompanhar o que vocês estão propondo aqui para a Zona Sul, por exemplo, na questão do adolescente, que tem poucos projetos, por exemplo, de profissionalização. Isso é o papel do Conselho também. A gente vive agora, mais do que nunca, numa sociedade múltipla, diversa, questão de gêneros. Como é que isso você acha, né? A gente caminhou para as pessoas se aceitarem mais, ter um pouco, ter mais respeito. Como é que isso vem conectado nessa realidade que, por sua vez, em muitos casos, está tão violenta? É, sim. A gente caminha na questão de gênero, mas tudo quebra na mulher, né? Tudo quebra na mulher. Não adianta. Então, me incomodava muito a questão de convocar a mãe no Conselho só. Aí, você vai olhar, cadê o pai? Nem sabe, mas cadê? O pai já sumiu, às vezes, quando a mulher estava grávida e a responsabilização cai toda na mãe. Isso é uma realidade que eu converso bastante no Conselho e acho que a gente precisa olhar para isso, né? Com mais seriedade. Tudo quebra na mulher, inclusive, numa cobrança social de muitas coisas. Então, a gente recebe denúncias, isso é muito comum de vizinho, por exemplo, ou família, e liga e fala assim, olha, o pai foi visitar a criança e a criança deixou com o pai, a mãe deixou com o pai essa semana, não está com ela. Eu falo, gente, isso não é denúncia, não tem violação, o pai pode ficar com essa criança. Então, na cabeça das pessoas, a mãe é obrigada a dar conta de tudo aquilo. Tem ex-marido que liga lá e fala, olha, minha ex-mulher está no shopping, as crianças estão em casa. Eu falei, um dia eu falei para um senhor que ligou lá, eu falei, o senhor sabe onde elas estão? E o senhor, ao invés de estar lá com seus filhos, está ligando aqui para denunciar a sua ex-mulher, o senhor é pai, eu vou aí, vou responsabilizar os dois, eu dou advertência para o senhor e para ela. E aí, ele parou, porque era para tentar forjar ali uma prova contra a ex-mulher. Ele sabia, ele estava a uma esquina da casa, mas ele preferia denunciar do que olhar o filho, que é dele, que é a responsabilidade dele. Aí, por favor, então, quebra mesmo. As pessoas precisam se empoderar das responsabilidades, né? Inclusive, as mulheres também, ao iniciarem um relacionamento, a gente sabe que escapole, né? Muitas vezes, mas é importante saber, conhecer o parceiro para ter uma coisa planejada, não ser assim tão, né? De repente, de uma hora para outra, porque isso pode ocasionar nessa vulnerabilidade, nessa situação de risco, né? Sim. E o Brasil tem um déficit de educação sexual, né? É, exatamente. Tem, você tem vereador aqui em Poços brigando para não trabalhar as discussões de gênero na escola, né? Então, nós, professores que eu conheço, que tem um olhar crítico, trabalham isso de forma muito mais social, porque não adianta eu falar para a menina a questão da camisinha, para os meninos a questão da pilante concepcional, se num termo geral eu tenho uma submissão da mulher, né? Então, adolescente, o que a gente vê acontecer, ela tem informação, ela sabe como engravida, mas ela não tem empoderamento de corpo para falar, olha, eu não vou transar sem uso de anticoncepcional, né? Ela não vai fazer isso, ela vai engravidar, e ela vai carregar aquilo tudo com ela, né? Eu tenho alunas de 15 anos, são esclarecidas, sabem muito bem de método anticoncepcional, estão grávidas, né? Foram alunas do ano passado, no primeiro ano do ensino médio, então isso é dolorido para a gente ver. Porque não adianta, a estrutura de uma menina de 15 anos para ter filho, o cara já assumiu, Esses namoros de 15, 16 anos raramente se perpetuam, porque é tudo muito rápido, né? No adolescente, muito impulsivo, então é uma preocupação, mas é uma falha também da família, eu acredito, e da escola. Não tudo pode quebrar na escola, mas família não conversa sobre sexo. Tá bom, Andréia, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de participar com a gente, se a gente fosse ficar, tivesse mais tempo, certamente assunto não falta, né? Então, uma boa continuidade no seu trabalho, lá no Conselho Tutelar, tudo de bom, felicidades. Muito obrigada. Grato também, Adnan, pela colaboração hoje, tem mais por aí. Obrigado, agradeço. Vou embora triste, viu, Fábio? Por quê? Porque o assunto é muito bom, né? Pois é, mas aí eu te convido na próxima. E na próxima, então, me chamem aqui. Obrigada, gente. Eu também me despeço de você, desejando uma boa quarta-feira, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho